Então, vamos tratar de alguns temas que foram considerados hoje na reunião do Conselho de Governo, lá no Palácio da Alvorada, capitaneado pelo Sr. Presidente da República. Apenas alguns assuntos, dentre tantos, que foram iluminados. No Ministério da Cidadania, programa Aliança por Brumadinho, programa que conta com a parceria da União do Estado de Minas Gerais e Município de Brumadinho, juntamente com a participação de diversas empresas, com o objetivo de atrair investimentos e fomentar a economia local. Foi, inclusive, comentado pelo ministro a queda da renda das pessoas que moram naquela região. O programa conta com a participação dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Infraestrutura, do Meio Ambiente, da própria Cidadania e Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estarão envolvidos também outros stakeholders, outras empresas que vão colaborar para alavancar questões de educação, de saúde, questões sociais de uma maneira geral. Ministério da Saúde. No início do ano, os estoques de remédios para doenças raras estavam esgotados. Foram elaboradas 150 licitações com processos, muitas vezes demorados. Esses processos estão chegando ao seu final e a expectativa do Ministério, a expectativa do Governo é de que na primeira quinzena de junho esses estoques estejam regularizados. Ministério do Turismo. O ministro comentou sobre o decreto 9791, agora de 14 de maio, que aprova o Plano Nacional de Turismo 2018-2022. Tem como principais metas criação de 2 milhões de empregos, ampliar de 60 para 100 milhões o número de brasileiros viajando dentro do Brasil. Crescimento de 6,7 para 12 milhões de visitantes estrangeiros e saltar ainda de 6 para 19 bilhões a arrecadação com o turismo internacional. Passo importante para atingir esse objetivo foi a liberação de vistos, que entra em vigor a partir de 17 de junho para os Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Essa medida já está trazendo impactos significativos no aumento do número de turistas com origem nesses países. Ministério do Desenvolvimento Regional. Na próxima sexta-feira, 24 de maio, o senhor presidente da República participará do Conselho Deliberativo da Sudene. Estão confirmadas as presenças dos governadores do Nordeste, do presidente da Câmara de Deputados e do presidente do Senado Federal. E em vias de confirmação dos governadores do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, que são impactados pela ação da Sudene. Nesse mesmo dia, o presidente da República irá até a cidade de Petrolina para a entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Alguns temas referentes aos ministérios que não estiveram consignados na reunião de governo. Ministério da Economia. O presidente Bolsonaro participou, como é sabido por vocês, ontem, do lançamento da segunda fase da campanha da Nova Previdência. A campanha tem o objetivo de esclarecer dúvidas da população, buscar responder questões levantadas pelos cidadãos, combatendo o que nós atribuímos como fake news a respeito do tema. No evento, o presidente falou sobre a importância da aprovação da proposta para que o Brasil saia, abro aspas, realmente dessa estagnação que se encontra rumo à tão esperada prosperidade e salvação do país para as gerações que nos sucederão. Fecho aspas. Com morte, nova previdência pode perguntar. A ideia é tirar dúvidas do cidadão comum com objetividade e transparência, além de conscientizar a população para a necessidade da revisão do sistema de aposentadorias do país. A veiculação ocorrerá na televisão, rádio, mídia exterior, em terminais aeroportuários, metroviários e rodoviários, painéis em comunidades urbanas, revistas do segmento gestão pública e internet, redes sociais e de vídeos, buscadores, distribuidores de conteúdo e de streaming de áudio. No meio digital, será feito um estudo da segmentação para tratar os conteúdos. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, assinou o termo de cooperação técnica para a integração das plataformas consumidor.gov.br e processo judicial eletrônico, com o objetivo de reduzir a judicialização de conflitos entre consumidores e empresas. A iniciativa visa facilitar a conciliação e a mediação de acordos sem que as partes ingressem em ações junto ao Poder Judiciário. O ministro Sérgio Moro explicou a importância da plataforma, abro aspas, não basta ter o acesso à justiça, é preciso que os problemas sejam efetivamente resolvidos e em um prazo razoável, fecho aspas. Existem várias propostas para resolver o excesso e a demora nos processos. Uma delas é a plataforma, já dita acima, consumidor.gov.br, em um ambiente online, onde as pessoas resolvem de maneira rápida e eficaz as suas demandas. A parceria com o Conselho Nacional de Justiça irá proporcionar maior celeridade à tramitação processual, somada à garantia dos direitos do consumidor. Segundo o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim, por meio da ferramenta, já foram finalizadas 1,5 milhão de reclamações relativas a 514 empresas credenciadas pela plataforma, entre junho de 2014 e abril deste ano. Já foram alcançados 81% de acordos. Em um cálculo simples, só no ano passado, seria como se 500 mil processos deixassem de ser judicializados e sem enfraquecer o lado do consumidor. Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou, na última sexta-feira, a portaria do programa Saúde na Hora, que tem os objetivos de ampliar o acesso aos serviços da atenção primária à saúde e resolver o problema de lotação das emergências. A iniciativa irá permitir que a população tenha maior acesso aos serviços de atenção primária, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, testes de rastreamento para infecções sexualmente transmissíveis, triagem neonatal, aplicação de vacinas, acompanhamento pré-natal, entre outros procedimentos. A partir de agora, os municípios que ampliarem o horário de atendimento à população nas unidades de saúde da família, a USF, passam a receber mais recursos do governo federal. Os repasses podem chegar a dobrar de valor, dependendo da disponibilidade de equipes de saúde da família e bucal e do horário de funcionamento das unidades, que pode variar entre 60 e 75 horas semanais. A estimativa é que mais de 2 mil unidades de saúde já estejam aptas a participar do programa em 400 municípios e no Distrito Federal. O Ministério destacou que a medida é mais um passo para a construção de um sistema público de qualidade que contemple gradativamente toda a população do país. fim dessas informações, eu me coloco à disposição e aqueles jornalistas que nos fizeram perguntas que a façam naturalmente para facilitar o entendimento. Boa noite, porta-voz Carla Araújo do Valor Econômico. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Eu tenho duas perguntas. Em relação às manifestações, a informação que a gente teve é que o presidente hoje, na reunião ministerial, disse que não participará das manifestações no domingo e também pediu que os ministros evitem participar. Eu queria saber se essa informação procede, qual a razão desse pedido, enfim, se ele acha que... Porque ele tinha feito alguns pedidos de apoio à manifestação. E a segunda questão, agora há pouco, o Rodrigo Maia, lá na Câmara, numa reunião de líderes, anunciou que rompeu com o líder do governo, o Major Vitor Hugo. Não é de hoje que há algumas reclamações em relação à atuação do líder. Eu queria saber se o governo pensa em trocar o líder nesse momento, já que há um problema aí com o presidente da Câmara e isso pode eventualmente atrapalhar as reformas. Obrigada. Eu estive com o presidente agora, este tema, especificamente, ele não me comentou. Então, eu gostaria de declinar da resposta. No entanto, adianto que o nosso presidente entende o Major Vitor Hugo como o líder do governo e tem toda a confiança do nosso mandatário do Poder Executivo para executar as suas tarefas. Com relação à tua primeira pergunta, o presidente gostaria de declarar que as manifestações, têm sempre caráter livre e espontâneo, especialmente essa que nós estamos tratando, que deve ser pacífica, não sendo contra grupos ou instituições, não havendo, neste caso, a participação do governo. O presidente defende a liberdade de expressão e acredita ser fundamental à participação da sociedade nas discussões e decisões políticas. Elas objetivam dar relevo aos projetos prioritários para a sociedade, dentre os quais eu cito a aprovação da nova previdência, a aprovação da lei anticrime e anticorrupção, a aprovação da medida provisória 870, dentre outras atividades. De fato, o presidente hoje comentou na reunião do Conselho de Governo que não via como adequado a participação dos ministros nos eventos do próximo domingo, tampouco naturalmente da sua própria pessoa. Porta-voz, boa noite, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita? A primeira pergunta é em relação à MP870, de reestruturação do governo. Primeiro, o governo havia dito que separaria desenvolvimento regional, Ministério das Cidades e integração nacional. Agora, há um acordo no Congresso para que, na verdade, seja mantido. O governo mudou de ideia, como é que vai ficar isso? A MP vai ser votada essa semana no Congresso. E a outra dúvida, o senhor falou... Deixa eu te responder uma uma que facilita, está bem? O projeto que o governo elevou ao Congresso é o projeto que o governo defende. Mas, ao mesmo tempo, o projeto que está sob análise dos nossos congressistas pode sofrer eventuais alterações com as quais o governo, entendendo o caráter democrático dessas modificações, estará perfeitamente alinhado com elas. Então, essa é a ideia. Mantém-se aquilo que nós propusemos. Não obstante, pode haver, naturalmente, essas modificações, fruto de um trabalho dos nossos congressistas. É que o próprio governo, inicialmente, mandou a MP com a divisão das pastas, depois falou sobre a... Desculpa, com a pasta unificada, depois falou sobre a divisão. Mas qual é a visão agora de o que seria melhor para a estrutura do governo? A visão é de mantermos a primeira proposta do governo. O PSL também liberou a bancada para que os integrantes participem ou não das manifestações. Indo integrantes do PSL, isso não dá uma conotação de que o governo apoia, está presente nas manifestações? O presidente vai reunir o partido para dar algum tipo de orientação também à legenda? Obrigada. Eu que agradeço. O presidente, naturalmente, por pertencer ao PSL, ele faz parte do sangue que irriga aquele partido. Não obstante, agora, abstraindo-se dessa situação e colocando-se como chefe do Poder Executivo, ele entende que a sua posição de chefe do Poder Executivo não pode ser mesclada com uma atividade, com essa atividade do domingo, que vem a alinhar-se com as demandas que a sociedade vem declarando ao longo da semana e mesmo da semana passada. Então, o presidente quer deixar claro o entendimento da importância desse evento, não obstante, não quer colocar-se diretamente inserido nesse contexto e, tampouco, gostaria que os seus ministros o fizessem. Porta-voz, boa noite. Pedro, da Agência Brasil. Tudo bem, Pedro? Porta-voz, amanhã termina o prazo de cinco dias úteis que havia sido concedido pela ministra Rosa Verbe para que o presidente da República explique, esclareça medidas contidas no decreto sobre posse, porte e comércio de armas. Eu queria saber se o governo já respondeu, responderá até amanhã, essa questão. E hoje... Deixa eu te responder. Você vai entrar outra pergunta? Tem a ver com isso também. Então, vamos lá. E hoje, 14 governadores de Estado emitiram, firmaram uma carta pública pedindo, rogando ao governo que recuasse em relação ao decreto, que revogasse o decreto, por entenderem que ele pode ampliar problemas de segurança pública que a gente tem hoje. O governo pretende reagir a isso? Como é que o governo se relaciona com essa questão? Também. Agora, neste momento, ou em torno do momento que nós vivenciamos, o nosso ministro da Advocacia-Geral da União encontra-se em audiência com a ministra Rosa Weber para tratar desse tema e, eventualmente, solicitar uma dilatação do prazo. Com relação à tua segunda colocação, o governo tem compromisso com a correção dos atos públicos e acolhe as diversas manifestações dos entes responsáveis pelo aperfeiçoamento do arcabouço jurídico, que vai impactar a vida da sociedade. Então, o governo não se queda cerrado a receber a participação desses entes, como eu disse, jurídicos, para o aperfeiçoamento da legislação. As propostas positivas que já foram observadas a partir desse diálogo e que foram encaminhadas, são muito bem-vindas pelo poder regulamentador, que é o poder executivo, para o aprimoramento deste instrumento legal que atende aos anseios da população. E é dentro desse contexto que o governo vem trabalhando para fazer a defesa do decreto que apresentou e até posicionar-se com algumas modificações em relação a ele a partir desses estudos que foram desencadeados desde o momento da sua promulgação. Só mais uma. Em relação às manifestações de domingo. Aliás, uma das pautas de setores que estão convocando as manifestações seria reivindicar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, chegou-se a falar em fechamento, vamos invadir, fechamento do Congresso Nacional. O governo que vê com bons olhos essas manifestações pelo seu sentido democrático, como é que verifica, endossa, por exemplo, parte dessas pautas que estão sendo encampadas por setores que vão sair às ruas no domingo? Nessas pautas, especificamente citadas por você, o governo não as endossa. O governo é um governo democrático que entende a co-participação dos três poderes para a elevação do nosso país em direção a um futuro promissor. De forma que quaisquer que venham a ser as fricções entre os poderes, eles são naturais em uma democracia consolidada como a nossa. Boa noite, porta-voz Delis Ortiz. Tudo bem, Delis? Eu queria perguntar para o senhor a respeito das críticas sobre o que os analistas consideram escandaloso, a liberação de fuzil nesse decreto para o cidadão comum. Existe a possibilidade, nessa boa vontade do governo, de fazer ajustes no decreto, de recuo em relação aos fuzis? E a segunda pergunta é, o presidente, afinal de contas, compartilhou ou não compartilhou em grupos de WhatsApp a convocação para essa manifestação de domingo, que inclui essa pauta de impeachment, de apoio ao governo? Ah, com relação ao teu primeiro questionamento, que é a aquisição de fuzil pelo cidadão ou o entorno disso, esse é um dos aspectos que está sofrendo avaliação por parte do presidente, junto com a nossa assessoria jurídica da Casa Civil, para, a partir dessa reavaliação, ajustar ou não o decreto. Dentre outros temas, eu quero deixar claro para vocês, como já havia respondido, acho que foi para você a questão da arma, que as propostas que nós recebemos, elas são positivas e elas vêm ao encontro da percepção do governo, que é dialogando que se vence determinados obstáculos. Então, é dialogando que se salta os óxeres da vida. Quem é de cavalaria sabe o que é que eu falei. Óxer é um obstáculo largo e alto, então, que é preciso ter muita impulsão para vencê-lo. Então, só aqueles que estão preparados o fazem com tranquilidade, o governo se encontra preparado para isso. Com relação à tua segunda pergunta, você pode me entomar de novo? Haviam tomado o microfone. Estou brincando. Se o senhor confirma ou não que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em grupos de WhatsApp a convocação para a manifestação de domingo. Eu confirmo aquele primeiro texto que foi, inclusive, alvo de um complemento por parte do porta-voz. Essa segunda citação sua eu desconheço e ele não me comentou e eu, pessoalmente, não recebi nada nesse sentido. Boa noite, porta-voz. Beatriz, da RedeTV. Tudo bem, Beatriz. Eu queria só insistir na questão que o colega falou sobre a carta dos governadores contra o decreto de armas. O senhor comentou que o governo vai trabalhar para defender o decreto, pode haver alterações, mas sobre esse tema específico dessa carta de hoje, o presidente chegou a comentar se teve acesso, se, enfim, fez algum comentário com o senhor sobre isso, essa carta? Não me comentou. E dentro do conceito do presidente, esta é uma carta que, partindo também de dirigentes do Poder Executivo, há que ser considerada. Não obstante, o presidente colimou muito bem essa questão do decreto de armas e está orientando todos os seus esforços no sentido de sua aprovação com, como eu disse, a possibilidade de adaptar ao receber as propostas da sociedade como um todo. Boa noite, porta-vaz. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Seguinte, eu queria saber, por favor, o senhor falou de pontos que estão sendo rebeliados, um deles é o do fuzil. O senhor pode apresentar outros pontos que estão em rebeliação? Não, não tenho autorização ainda para apresentá-los, porque eles estão sob análise da Casa Civil e, posteriormente, sob o condão da decisão do presidente da República. Sobre outra questão, o presidente ontem falou da nomeação de uma mulher para ser reitora da UFRJ e que deveria assinar ontem a nomeação, não foi publicado hoje em diário oficial. Vai ser amanhã? Eu acabei de comentar com o presidente sobre isso e a professora, estando na lista triplice, a indicação dele é que ela será a escolhida. Não obstante, ainda não foi feita efetivamente a decisão e, tampouco, a firma de tal ato. Sim, ela estando na lista triplice e está, a indicação do presidente é que deverá conduzi-la ao cargo de reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ainda não foi assinado e a razão pela qual essa questão do time, eu não posso avançar. Oi, porta-voz, Bárbara Baião, da CBN. Tudo bem, Bárbara. Tudo bem. Eu queria voltar no assunto líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, apesar do senhor ter afirmado que o deputado tem a prerrogativa do Planalto, o apoio do Planalto para executar as suas tarefas, eu queria saber se o Planalto comenta esse atrito hoje que ocorreu na reunião de líderes em meio a essas articulações para a reforma da Previdência. Se ele for realmente mantido no cargo de líder do governo, isso atrapalha o governo nas articulações pela Previdência? A tua pergunta, ela parte de um pressuposto que eventualmente haja essa cisânia, essa cisânia desconhecida pelo presidente. Eu não estou dizendo que ela ouve ou não ouve, eu estou dizendo que ela é desconhecida pelo presidente e em cima desse desconhecimento, eu não tenho como fazer comentários. Agora, o Major Vitor Hugo detém pelo nosso presidente todo o carinho e o respeito e o reconhecimento da sua capacidade de liderar o governo lá junto à Câmara naquilo que for importante para o Poder Executivo. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Tudo bem, Romualdo? Em paz. Eu queria insistir na carta dos governadores que a cada momento ganha mais uma adesão e o que eram 13 assinaturas, agora são 14 e pelo menos 10 desses 14 estarão no Recife com o presidente. E eu queria saber se o senhor poderia antecipar se o presidente vai tratar desse assunto com os governadores no Recife e se o senhor confirma que ele vai estar no final da tarde em Petrolina, lá no programa Minha Casa Minha Vida. A participação dos governadores, 11 do Nordeste e 14 de uma carta que eu desconheço quem as firma, é extremamente importante para que a presidência da República se aproxegue, se chegue junto àqueles líderes do Executivo Regional, dentro de cada um dos estados, para entender o que acontece na ponta da linha e poder colocar-se à disposição para a solução de problemas que são locais e que são momentosos. Imagina-se que isso, ou que o comentário sobre essa carta possa vir a ser colocado à apreciação do presidente. Não obstante, não é para isso que o presidente está seguindo para Recife, é para deliberar e conduzir o Conselho Deliberativo da Sudene, órgão tão importante para a região que até extrapola a região alcançando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e que tem, por fulcro, por objetivo, aumentar a capacidade de desenvolvimento, ou seja, a capacidade econômica da nossa região, a fim de que nós possamos equilibrar, dentro de um contexto nacional, o Nordeste, os seus estados, as suas cidades e a população. Sim, o presidente vai à Petrolina logo após o evento em Recife, com previsão de retorno no final da tarde, e aí ainda definir se ele vai direto para o Rio de Janeiro ou se ele retornaria aqui para Brasília em vista de um compromisso pessoal. Boa noite, porta-voz. Rudá Moreira, do SBT. Como vai? Tudo bom? Bom, o senhor já acabou de falar há pouco que a MP 870 será defendida pelo governo da forma que foi enviada ao Congresso, e também já falou que o governo, o presidente reconhece o Major Vitor Hugo como o líder com capacidade para articular os interesses do governo na Câmara dos Deputados, certo? A partir disso, eu te pergunto se as outras duas MPs, a 863 e a 866, as duas MPs que ainda trancam a pauta antes da votação no 870 podem ser votadas ainda hoje e precisariam ser votadas para dar tempo de aprovar o 870 antes que ela vença. Lá no Congresso, fala-se que a MP 870 possa ser votada ainda amanhã, caso passe hoje a 863 e 866. Minha pergunta, então, nesse sentido, são duas. São duas perguntas. Se o governo vai fazer ou já está fazendo alguma ação de articulação, alguma ofensiva no Congresso para viabilizar não só a aprovação do 870, mas que se chegue até a apreciação dela, ou seja, que se limpe a pauta com as outras duas MPs, e se, caso vá fazer ou esteja encabeçando alguma articulação nesse sentido para aprovar o 870 a tempo, se quem está no comando, então, dessa articulação, no diálogo junto com o ministro Onix, estaria o líder da Câmara, major Vitor Hugo, ou a líder no Congresso para viabilizar logo junto a Joyce Halseman? O governo entende que os seus representantes na Câmara, no Congresso e no Senado são os tradutores da intenção do presidente junto à Casa das Leis e à Casa dos Estados. E, nesse contexto, o governo reforça, sim, a importância que considera no trabalho desses líderes, do major Vitor Hugo, da deputada Joyce Halseman e do senador Fernando Mizerra, e, a partir dessa confiança, entende que a tramitação, as questões regimentais, o acelerar ou retardar determinada proposição, faz parte do jogo político daquela Casa. A esperança do presidente é que, sim, seja limpa, seja limpada a pauta e que nós possamos avançar em outras medidas provisórias e, depois, nos focarmos naquilo que nós chamamos de centro de gravidade política do país, neste momento, que é a aprovação da nova Previdência. Sem ela, não há futuro para a nossa nação, para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, as coisas que eu não quero chamá-las de periféricas, no entanto, que possam estar a obstaculizar essa questão da aprovação da nova Previdência, precisam ser consideradas o mais rápido possível para que tenhamos todo mundo, com toda a força, com toda a direção, aprovando a nova Previdência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto